Fala aí meus amigos do Içoda Santos, estou sabendo que você está esperando aqui esse vídeo com muita ansiedade, até porque foi o que balançou, o que movimentou o mercado, os bastidores do Santos neste fim de semana, o interesse de Marcelo Teixeira em Gabriel Barbosa, no retorno de Gabigol como símbolo da reconstrução do Santos a partir de 2025. Sim meus amigos, há um interesse e eu vou te mostrar aqui uma ordem cronológica deste interesse mesmo antes de Marcelo Teixeira ser eleito presidente do Santos, então eu vou te falar também sobre a proposta, pelo que eu apurei, o que envolve o entorno dela e como que Gabigol aceitou ou recebeu esse tipo de notícia, será que ele ficou surpreso? Vou te contar tudo isso neste conteúdo, eu sou Fabiano Farah, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada de bastidores do Santos, deixa o like para gerar engajamento e comenta aqui ó, Gabigol, Gabigol pode ser realmente o símbolo de uma reconstrução do Santos? Sim ou não? Você queria, gostaria de ver Gabigol novamente com a camisa do Santos? Sim ou não? Comenta aqui embaixo e coloca o porquê, o motivo, eu quero ler o teu motivo, quero sentir o termômetro do torcedor aqui no Iso da Santos, tá? Vou fazer uma ordem cronológica para você entender. Se você pegar aqui nesse canal, na playlist de lives, tá? Do ano passado, na apuração das eleições, e você buscar lá, terminou a eleição, foi apurado, o presidente venceu, você observa que eu entro com as informações que eu tinha obtido durante a campanha eleitoral do Marcelo Teixeira. Como obtive muitas outras informações de projetos a médio e longo prazo dos outros candidatos. Mas como o Marcelo venceu, eu falei dos projetos que ele tinha. E eu citei aquela época que o Marcelo Teixeira havia procurado o Gabriel Barbosa, o Gabigol, antes, quando ele decidiu ser candidato, e foi antes do Santos ser rebaixado à Série do Campeonato Brasileiro, obviamente, até porque três dias depois os sócios estavam nas urnas, né? Foi bem antes, e ele entrou em contato com o Gabigol. O Gabigol já estava em atrito com o Flamengo, já tinha arranhado a relação entre eles, né? E ele disse, ó, eu sendo eleito presidente, eu vou te fazer uma proposta, um projeto, eu quero que você faça parte desse projeto do Santos. A gente precisa resgatar os meninos da vila, o futebol alegre e tal. Foi esse tom da conversa e o Gabigol falou, presidente, sendo eleito, me procura, a gente conversa para o Santos, meu coração está sempre aberto. Eu sei que ele falou isso à época, tá? Aí o Santos foi rebaixado para a Série B, obviamente que se dá uma esfriada nesse tipo de projeto. Porque se o Santos tivesse sido mantido na Série A do Campeonato Brasileiro, mesmo com as dificuldades financeiras que estariam aí, as mesmas que o Santos enfrenta na Série B, o Santos teria projetos grandiosos para disputar a Série A e disputar títulos. Isso é uma realidade. Havia um projeto de choque de gestão já de início. Tanto é que ele foi implementado no Campeonato Paulista que deu resultado em ser um dos finalistas, né? Mas teve que reformar tudo, elenco, comissão técnica. A comissão técnica já seria toda reformulada, né? Enfim, deu uma esfriada. Aí o Santos vem, é vice-campeão paulista e vê o Gabigol patinando com o Flamengo e tal. E quando o Gabigol resolve não aceitar mais uma proposta de renovação do Flamengo e foi retirado do jogo contra o Cruzeiro, aí o presidente Marcelo Teixeira falou, deixa comigo, ligou para o staff do atleta, ligou para os pais do jogador, com quem o Marcelo Teixeira tem uma relação muito boa e com o próprio jogador ele ligou, por quê? Para quem não lembra, o Gabigol chegou no Santos com 9 para 10 anos de idade para o futebol de salão do Santos, né? Trazido pela gestão do presidente Marcelo Teixeira a anterior, né? Se eu não me engano, eu não lembro se o seu Zito estava envolvido nisso. Eu não me lembro, sinceramente, tá? Não me lembro, mas acredito que estava envolvido, que foi um dos que falou, não, esse moleque tem que vir para o campo e tal. E tem um carinho muito grande pelo Gabigol, porque foi formado na gestão dele, foi utilizado no profissional mais à frente, ele é uma geração anterior à do Neymar, à do Gabigol, tanto é que o Neymar explodiu em 2009 para 2010, foi embora em 2013, né? E o Gabigol já aparecia em 2014, lá, jovem, no time profissional do Santos, conquistou o Campeonato Paulista de 2015, 2016 pelo Santos, o último título do Santos, o Gabigol estava presente. Em 2018, veio emprestado da Inter de Milão e foi embora, porque, à época, o presidente José Carlos Pérez sequer fez uma proposta para renovar o empréstimo ou de compra, enfim, mas também se fizesse, teria que pagar até hoje, não sei se o Gabigol estaria hoje aqui. Mas o Marcelo Teixeira cumpriu a promessa dele, falou, pô, peraí, tá no mercado? Então, realmente falou, a matéria foi publicada pelo Globosport.com, os detalhes que estão ali, eu confirmei com fontes, são realmente detalhes muito minuciosos do que aconteceu e o mais importante, o Gabigol disse o seguinte ao presidente Marcelo Teixeira, pelo que me falaram, presidente, obrigado pela lembrança, gostei e vou tratar com carinho, com muito carinho essa proposta, é óbvio que o salário oferecido pelo Santos como um projeto de médio e longo prazo, para ele ser um dos símbolos da reconstrução do Santos, a partir de janeiro do ano que vem, é um salário absurdamente alto, totalmente inimaginável para um Santos hoje, mesmo o Santos voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro, 2 milhões de reais por mês. Eu fiquei pensando, pô, se o Gabigol vai ganhar isso, o Santos, o Neymar voltando para o Santos, ganhou o triplo disso, né? Mas tem projetos para cada uma dessas peças, foi o que eu ouvi do Santos. E o Gabigol hoje é o tiro mais curto, é o que pode, de repente, em janeiro, já servir ao Santos, né? E o Gabigol ficou de dar resposta sobre este projeto. E esse projeto foi explicado minuciosamente pelo presidente Marcelo Teixeira, a família do jogador, com quem o presidente sempre teve um bom relacionamento e sempre tratou as coisas do Gabriel Barbosa. Pai e mãe do jogador sempre estiveram presentes, desde que o jogador chegou à Vila Belmiro, até ele se tornar profissional, até o dia da saída dele, no segundo andar da Vila Belmiro, na sala da presidência. Sempre pedindo algo que eu digo assim, de explicação, de detalhes, ó, meu filho fez tantos gols, ó, tem que melhorar o contrato, isso, aquilo, sempre tomaram a frente da carreira do Gabigol. E agora não é diferente. Então, o presidente Marcelo Teixeira, sabendo que existe uma concorrência desleal no mercado, por exemplo, o Palmeiras, já, pelo que a gente sabe de bastidores, já revelou que o o Gabigol, se for contratado, aprovado pelo Abel, não será o salário mais alto do elenco, das principais estrelas do elenco, para não haver um problema de gestão de vestiário. Então, com toda a certeza, este dinheiro o Gabigol não vai ganhar, né, no Palmeiras, porque existem salários, o maior salário do Palmeiras acho que não chega a dois milhões. Então o Gabigol chegaria ganhando menos, por um projeto, né. O Cruzeiro pode até pagar a mesma quantia. Eu sei que o Gabigol pensa num retorno à seleção brasileira, o Santos sabe disso, o presidente Marcelo Teixeira sabe disso, né, e ele vê com bons olhos o Santos para esse retorno, mas o Peixe precisa voltar para a Série A, que a partir de segunda ele pode assinar um pré-contrato. O Flamengo, com toda a certeza do mundo, vingativo do jeito que é, não vai liberar o jogador antes do término do contrato dele, e é capaz de não utilizá-lo, de inutilizá-lo durante seis meses, até como forma de punição. E aí o Gabigol é que vai ter que se entender lá com o Marcos Braz, com aquela cambada toda lá, para saber se ele permanece ou não, né, se ele fica ou não, se vai assinar o contrato ou não. O Gabigol pode permanecer e ficar estudando propostas. Pelo que eu fiquei sabendo, para o Santos, que o Marcelo Teixeira quer, obviamente é para 2025, não é para agora, se viesse para agora seria ótimo, mas o Santos, nesse projeto financeiro que envolve investidores, claro que envolve, teria uma certa dificuldade de oferecer tanto dinheiro por mês para o Gabigol na Série B. Mas o Santos voltando a seriar numa reconstrução, o Marcelo está acreditando na volta, como eu acredito, você acredita, e a gente tem que acreditar mesmo, tá? E o mais importante é que o Gabigol falou que gostou. Então o Gabigol tem esse carinho pelo Santos, né? Obviamente que ele tem. Quando ele fala, ah, eu sou flamenguista, ele veste camisa do Corinthians, a gente sabe que lá atrás ele já beijou o escudo do Santos na vila, ele sempre se declarou santista, ele tem residência em Santos até hoje, tá? Então ele tem essa ligação com a cidade. Pelo que eu senti do torcedor, né, e estou sentindo aqui nos comentários, a aprovação para a volta do Gabigol é enorme. O Gabigol, óbvio, o Gabigol iria como uma luva no time de São Paulo, sem discussão, né? Mas é uma tentativa do Santos de mercado, de não deixar passar um menino da vila, um jogador criado na base do Santos, e de repente ser um dos símbolos desta reconstrução, dessa volta por cima do Santos. Os detalhes estão aí, agora está na mão do Gabigol decidir, né, se ele vem ou não vem, se ele topa ou não topa, se ele fica lá no Flamengo até dezembro e vem em janeiro para o Santos ganhando isso. Se de repente nesse pré-contrato vai ter uma trava de que se o Santos não voltar, aí o pré-contrato não é validado, a gente não sabe ainda dos detalhes. Eu sei que a proposta financeira foi muito alta. Dois milhões de reais mensais, cara, você imagina, duzentos são duzentos e... duzentos e quatro milhões de reais por mês. É isso, né? Não. Eu não sei, pô, eu sou ruim de matemática, gente. Dois, dez, vinte, vinte e quatro milhões, é isso? Vinte e quatro milhões de reais por ano. Perdão, eu sou ruim de matemática. Se eu estiver errado, você me corrija aqui no comentário. É um baita de um dinheiro para um projeto a médio e longo prazo, ou seja, um valor que vai aumentar gradativamente com bonificações para o Gabigol. Cara, está na mão dele. Ou ele decide, de repente, retomar a vida no Santos e tentar retomar um lugar, uma chance na seleção brasileira, que eu sei que é o objetivo dele, próximo de uma Copa do Mundo, já que no Flamengo ele está com a relação arranhada e com o Tite ele não jogará. Isso é nítido, né? Ou ele, de repente, vai encarar um Palmeiras ali com um Abel, que está sempre disputando títulos e colocando jogadores em evidência para chamar a atenção. Ou ele vai para um Cruzeiro que está num processo de reconstrução com um novo dono da SAF, investindo pesado e que está bem no Campeonato Brasileiro. Ou ele tenta um Corinthians que corre o risco de cair. É verdade que está em treze rodadas de Campeonato Brasileiro, né? Mas que corre o risco. Está na mão do Gabigol, decidi. O que o presidente Marcelo Teixeira ouviu foi Cara, presidente, gostei. Vou pensar. Se o Gabigol falou que gostou, vai pensar. Temos que aguardar ele pensar. A gente volta mais, com mais bastidores que eu vou apurando durante esse domingo, sobre esse assunto que movimenta demais a Vila Belmiro. A minha única preocupação é como é que esse tipo de notícia entra no vestiário do Santos atual? Jogadores que reduziram o salário, jogadores que são os responsáveis pela volta do Santos à Série A, de que forma eles vão ficar para a sequência da temporada, se o Santos voltar. A gente sabe que pode ter uma grande reformulação no elenco, porque foi um elenco criado, montado, nichidamente, para a Série B, de que mudanças podem ocorrer. Como é que fica isso no vestiário? Como é que fica isso na cabecinha de um Morelos? Que pode voltar a ganhar um milhão por mês e falar, vou me abraçar no contrato aqui. Estão oferecendo dois para o cara lá, dizem que não tem para pagar para mim, não querem me aproveitar. Enfim, essa é a minha preocupação, mas que foi muito válida. A investida, o Santos dá as caras e mostrar, o teu Santos está aqui, moleque. Se quiser, estamos juntos. Isso foi válido. Perfeito? E o presidente encampando isso pessoalmente tem muito mais força do que você pedir para um Galo falar, até para um Paulo Brax falar. Fechou? Eu vou apurando as coisas e vou te falando no decorrer do dia, porque é muito importante esse tipo de relacionamento e esses bastidores do Santos. Tá bom? Grande abraço! Valeu, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!